Rapaz, se calma, vai pagar a cuta pra gente, véi. Cinco reais. Cinco reais? Cinco reais? É. É muito dinheiro, véi. É mesmo, é cinco cutas. Pra dividir pra dois três, é muito dinheiro mesmo. É meio desgraça. Eu não sei com o meu dinheiro. Eu tava pensando até comprar uns... Rapaz, véi. Cinco cutas? Eita, eu vou comprar a caça pra fazer desgraça. A caça é hoje que eu fico meu, véi. É hoje. É mesmo, cabeção. Depois a gente compra um bocado de coisa, pai. A gente compra pitú, véi. Com caju. É muito caju. É muita cachaça. Ah, esses carros aí, véi. Pagando cinco pontos pra gente. Eu tô muito feliz. Pai que é besta, dá tudo dinheiro pra gente. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Olha o bichão que eu ganhei ontem. Eita, desgraça. Olha o bichão. Olha o fio do cabruco, véi. Me pega aquele... Qual o nome é? Tufitufimpo. Apisat. Apipap. 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 É opipap, pô. Mas eu não sei mexer. Peraí. É Tufitufimpo. É um boacinho. Ele assinou. É no botão aqui, véi. É no botão. Eita, desgraça. Olha que bichão, pô. Eita, desgraça. Olha que bichão, pô. Ele te deu o telefone errado, meu. Fica no botão dele. Eita, desgraça. Eita, desgraça. Como é que mete? Sobe aqui, ó. Como é? Ux, 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 cox, 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 cox. Tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado. Cox, 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 cox. Ei, arco do cão, ô. Tá tocando, tá tocando. Como é que é? Como é que é? Rati aí, meu. Opa, patrão. Ei, bichão do caralho, sai lá dele. Olha, olha, olha. Olha, olha aí, pô. Opa, diga, diga. Ei, bichão da porra. Salvador? Ei, desgraça. Vai descer pra Salvador, ó. Trabalhar em Salvador? Olha, Zé. Eu tô doido pra ir pra Salvador mesmo. Trabalhando aqui nesse matagal aqui. Será que? Pra ganhar cinco contas. Até muito dinheiro, mas só querendo ir conhecer. Será que lá tem grega? Pois é. Ele vai pra Salvador, hein. Será que lá tem muita grega? Rapaz, deve ter aquela cabunga, né? Mas deve ser aquela grega de roda, pô. Aquela grega é bem animada, hein? Eu vou pra Salvador. Eu tô doido pra ir pra Salvador mesmo trabalhar, rapaz. Mas como é que eu vou pra ir? Como é que tu vai me ver saber que sou eu? Tu me espera na rodoviária. Fala o seguinte, tu me espera na rodoviária. É, na rodoviária eu vou. Pronto. Beleza. Valeu, meu coroa. Valeu, meu patrão. Opa aí, tu mais é? Tu não quer ir pra Salvador comigo, não? Tu é doido, rapaz. Só conheço um caba lá no Salvador, hein? Eu nem fumei lá, entendeu? A minha grega fica com saudade e eu com saudade até. Pega, pô. Você conhece o mano não, pô? O mano do Salvador lá? Conheço, pô. É, pô. Ele mora lá em Salvador. Você manda um abraço. Vai pra ele que manda um abraço. Vai mandar pra ele que quiser, né? Vai mandar lá um abraço. Vai então, pô, vai pra ele lá não. Leve muito carro, pô. A bilhão, esse negócio, essas desgraças tudo aí. Leve muito demais, pô. Eita, bicho miserável. Ô, Tô, rapaz. Vai pra onde? Ô, pai. Fica aí. Tu ficou conto, rapaz. Não, não é isso não. Não é que eu ficou conto não, pô. Opa, Salvador já. E Julieta, pô. Que Julieta? A grega. A greginha, pô. Pô, não desgraça dessa não, pô. Já dá uma dor no coração em deixar a bichinha. Cuida da bichinha pra mim. Pode deixar, pô. Eu vou cuidar dela, pô. Eu desco, eu como. Eu não jogo fora não. Eu como, pô. Eu como. Então pode não engravidar a bichinha, hein? Não deixar enfechada, viu? Eu jogo fora, pô. Eu ainda gosto muito dela. Eu gosto dela, eu jogo fora, pô. Não vai cuidar dela aí. Não vai cuidar dela aí. Pode ir. Tchou, tchou. Tchou. Cabeça cheia, ó. Cabeça cheia. Pai, tu dá grega. Manda um abraço. Pai, o cara vai, o cabra vai mesmo pra Salvador, cê é doido. É brincadeira? Um cabra desse não tem nem o que comer. Já vai pra Salvador. Tu é doido. Vai vir montado no dinheiro. Não vai fingir que nem conhece, não. É brincadeira, velho. Não vai gastar cinco contas aqui. Não vai dar nada pra ele. Eu vou lascar aquelas regras todas, velho. Não quero nem saber. Cacatu de carcaça. Tô ligando pra esse cara aqui até agora nada, velho. Que lugar grande da porra, velho. Que lugar grande da porra. Olha aqui na pista. Só parceira daquela pista da Adaril. Vamo lá. Oi, Adaril, pãe. Porra, cadê você? Você segurou pra mim, ligando pra você. Não tem nada de atender, né? Cadê seu lado? É aqui, um vídeo de marinha, um vídeo de Itofia. Que lindo, velho. Cadê, quer ver com essa luz, pãe. Cadê o pacote aqui, velho. Pintagrandão, pintagrandão. Você vai conhecer o Salvador todo. A gente bora pra casa trocar de roupa. Eu tenho outras ferramentas aqui. Mas você vai ter que trocar de roupa. Lá tem a boa roupa minha. Você vai conhecer o Salvador todo em um dia só. Então bora, bora. Pra nem conseguir começar a trabalhar. Olha, bota essas pradas lá em casa lá. Agora a sua que a gente vai conhecer. Tomando tudo. Quero ver o metrô, o praia. Quero ver o dinheiro. Aí, pô. Pode mesmo? Pode. Pode entrar, pô. Pode entrar, pô. Pode entrar, pô. Pode ficar à vontade. Fica à vontade aí, pô. Eu ia trocar de roupa, nem vou trocar mais de roupa. Pode mesmo? Agora, olha aí. Você trouxe roupa aí, troque de roupa. Não, pô. É que é só ferramenta. Essa roupa é que é nova, pô. Tem sete anos. Pô, mas você também não trouxe não, pô, velho? Não, bora logo. Eu quero conhecer logo a praia. Eu quero ir pra praia, velho. Eu vou tirar a capa, pô. Pô, você não quer trocar... Fica à vontade aí. Você trouxe... Quer ir lá minha, não? Não, eu quero ir logo, velho. Bora, 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 bora. Você dorme demais você, velho. Não, pô. Você parece que é maluco. Três horas da manhã, você quer me trocar? É, velho. Eu gosto de ser do lado da roça, velho. Dorme demais, velho. Aí você vai conhecer isso doido. Pode entrar logo, bora. Bora, bora. Bora, bora. Você não trabalha. Poxa, bora, bora. É doido. Não, você me ensinou errado. Então, cabecinho. Você foi botar a mão pra parar o ônibus. Pô, ônibus... Você quer ir para a ventana, mano? Não, você me ensinou errado, velho. Olha, velho. Se mexer, velho. Eu já tô com medo, já. Como é que dá isso aqui? Como é que pede o ponto? Como é que pede o ponto? Olha só, não. Onde é assim, velho? Você tá tudo ensinando tudo errado, velho. Pode entrar com esse negócio aqui, velho. Deixa eu ver aí. Como é que vem aqui desse negócio aqui, velho? Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Não me decepciona assim logo, não. Não me decepciona assim logo, não. Mas vocês têm que ir para a ventana, velho. Se fizer tudo aí, vai lá. Como é que tem aqui? Como é que tem aqui? Já vai parar aí, já. Por que esse negócio aqui? Por que esse negócio aqui? É um trabalho aqui, porra. Olha lá, uma lá, porra. Porra, que bichão da porra, velho. Porra, velho. Porra, velho. O que que vai fazer? Que brilhante. Oxe, cof... Ô, velho. Porra, o cara tá foco. O cara foi para o Valeiro, velho. Mas vai ver. É um negócio salgado do caralho que destopou de cabrinho Porra, velho, era só pra conhecer, não era pra você entrar na porra, não vai não É salgado pra pôr, né, velho, negócio salgado daqui Porra, era pra você conhecer, mas bora, velho, bora Bora, velho, pra casa, tem muito pra conhecer, porra Velho, posso te pedir uma coisa, velho? Diga aí Me leve lá no brega pra comer buceta, velho Tô cansado de comer jeg, velho, lá no interior, cabeção Eu vou te levar, porra, vai Eu vou levar, vai, não, hoje Hoje é daná, queijo não dá, não, porra Rapaz, velho É uma cacuática, essa pzwischen, não ri não, porra Deixa eu comer, eu vou meter Tu vai cuidar mesmo dela? Vou, porra, eu como Aí o bichinho vai ficar com o cidadão aqui É que você quer ficar risada aqui? Não ri não, pai Não ri não, pai Você trouxe ela pra ir pra tocar de roupa Não, porque isso é uma ferramenta, velho Isso é um pequeno, velho, tem 7 anos Que desgraça É nó que ele Zé Eu não abandono, não abandono, velho Tô com medo, gente Tô com medo, gente Você ainda tem muito pra conhecer ainda Eu posso te pedir uma coisa, velho? Diga aí Me leve no brega, velho Tô cansei de comer jega lá no interior, velho Eu não falei pivete Uhul, um negoção Olá, povo, mas você disse que não quer vir Mas eu tô falando pra vocês Sai Mas o quê? Aqui não me dá medo, velho Tô aqui, medo que é isso É, mano, porra, isso é isso Mas agora, velho, no vácuo No vácuo Tchau Tchau